Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só É adorar É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos de um caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarinho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem resposta É quando a vitória É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar No dia adulto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar Adorar a Deus quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar É adorar No dia adulto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto Adorar a Deus quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo 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 O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, Pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio Olá, meu nome é Fabiano Zitrônio Já se inscreva aqui e deixe o seu like Deus te abençoe Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não Não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé e é então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando as minhas forças se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Vem o socorro Algo ne JS pro MIT Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé e então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Olá, meu nome é Fibendo Zitrônio Já se inscreva aqui e deixe o seu like Deus te abençoe Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé E minha fé será E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não falha, não Não falha, não Não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé E então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando as minhas forças se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando as minhas forças se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé E então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fã A rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você E eu também vou subir É mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória É mais perto da glória É mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O medo Que me faz dizer Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você É o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Mas a fechada é você É tudo sobre você E eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirem E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá E a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Senhor, por mais que eu fale Eu sei que não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeitos Mas sei que os teus olhos Estão sobre mim A me vigiar A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não temas Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo Com medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeitos Mas sei que os teus olhos Estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não temas Sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem força Desanimado Desse sentido Alarga tudo E para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário Este cenário vai mudar Este cenário vai mudar E a tua hora chegará Há tempo pra tudo Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Filho Mestre, o vento balançou o meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto, na pele o frio desse vento Chego, a crer que não estás me vendo Lembro, que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Sinto, na pele o frio desse vento Chego, a crer que não estás me vendo Lembro, que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem Quem é esse que ordena e milagres acontecem Jesus Este nome e toda língua confessará Jesus Céus e terra se prostam pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Jesus Até o vento se cala Pra ouvir Tua voz Eu acredito que eu não vou naufragar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre Mestre Vem me ajudar Mestre Vem me ajudar Mestre Vem me ajudar Mestre Mestre Vem me ajudar Mestre 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 E não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. 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 Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer Um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravessam me levam Pra perto de Ti Minhas provações não são maiores Que o meu Deus E não vão me impedir De caminhar Se diante de mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia Vamos ver o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia Vou viver Rompendo em fé Minhas provações não são maiores Que o meu Deus E não vão me impedir Me revestirá Me revestirá Do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia Com ousadia Vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia A cada dia Vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida Minha vida se revestirá Minha vida se revestirá Do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia Com ousadia Vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia Vou viver Rompendo em fé A cada dia Vou viver Rompendo em fé A cada dia Vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você Nem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não sobre Quem cuida de você Você não dorme Você não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar 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 Música Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, meu Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regalar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso em teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, meu Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regalar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz Só encontrar em ti Em ti, Jesus Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz